É um problema social, sendo social ele é de todos e nós temos que estar engajados no sentido de buscar uma solução, de sermos um pouco mais resolutivos e não é uma responsabilidade apenas do poder executivo ou do legislativo ou do judiciário. Como eu disse, é um problema social, todos temos que tratar ele com muita responsabilidade, até porque isso vem influenciando na vida de todos os cidadãos, todos os itajaienses que hoje sofrem com isso. Não só aquelas pessoas que estão em situação de rua, mas também as pessoas normais que precisam abrir os seus comércios de manhã, muitas vezes encontram a fachada à frente do seu comércio suja, com lixo, enfim. Dejetos deixados por essas pessoas que passam a noite ali por não ter onde ir. Nós não podemos, de forma alguma, virar as costas para essas pessoas, até porque elas estão num momento de degradação humana. Nós temos que fomentar políticas públicas para tentar devolver a dignidade a essas pessoas ao mesmo tempo que resolver um problema da sociedade comum. Então, acho que o meu modo de pensar me faz oferecer essa audiência pública para reunir o máximo possível da sociedade civil organizada para que nós, em conjunto, consigamos, se não achar uma solução definitiva, mas minimizar o máximo possível essa problemática que nós estamos acompanhando, que nós estamos vendo nas ruas do nosso município hoje. Obrigado. 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 Obrigado.